Música Na igreja do povoado espanhol de Furelos É venerado um crucifixo que tem o braço direito desprendido da cruz e abaixado Conta-se que aos pés de um grande crucifixo junto ao confessionário de uma igreja depovoado Um pecador confessou certa vez os seus pecados e o padre hesitou em absolvê-lo Porque o pobre homem recaía sempre nas mesmas faltas O sacerdote lhe administrou o perdão de Cristo, mas repetiu Procura não mais recair O penitente prometeu, mas era fraco E recaiu Tornou então ao sacerdote, que o acolheu desta vez com severidade Desta vez não te absolvo O penitente replicou Quando eu prometi, eu fui sincero, mas também sou fraco Padre, dê-me a absolvição E novamente o confessor o perdoou, mas reforçou com ênfase É a última vez Algum tempo depois, o penitente voltou O sacerdote foi áspero Você recai sempre O seu propósito não é sincero O penitente respondeu É verdade, padre, que eu recaio sempre Porque sou fraco, porque sou doente Mas o meu arrependimento é sincero O padre, porém, não recuou Não, não há perdão para você Do crucifixo, no entanto, sentiu-se um pranto O Cristo crucificado Desprendeu a mão direita da cruz E levantando-a, traçou sobre a cabeça daquele pecador O sinal da absolvição Contemporaneamente, a voz que vinha da cruz Disse ao sacerdote Tu não derramastes o teu sangue por ele Esse relato ilustra o quanto é delicado O equilíbrio entre a justiça de Deus e a sua misericórdia Sim, é fundamental que o pecador se arrependa sinceramente Porque Deus não nos força a amá-lo Quando nós mesmos, em plena liberdade Não aceitamos o seu amor Sim, é obrigatório para qualquer sacerdote Levar em conta, a partir dos fatos concretos O grau de sinceridade na emenda do pecador Ao lhe administrar a absolvição conforme o mandamento de Cristo Mas também é crucial a fé cristã recordar incansavelmente Que a misericórdia de Deus está sempre à nossa frente Se arrependam e se confessem ao sacerdote Pois Jesus está sempre pronto a nos perdoar E aí A nossa parte é cidadã Legenda Adriana Zanotto